A lavadora Brastemp de 83 da senhora está pronta Essas roupas aqui que estão obstaculando o vídeo, digamos assim Ela é a prova cabal do trabalho que ela fez ontem Eu testei essa lavadora ontem, no dia 31 de julho Lavou essas roupas tudo bem aqui, o automático passou Agora eu vou entrar em contato para a gente entregar essa máquina essa semana Aqui é júris da lavadora, aqui é a sua lavadora, já está pronta Muito boa essa máquina Obrigado pela atenção dona Gleide, tchau